MÚSICA 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 A Mi Aldinho Felipe Mendes faz este ano 80 anos e para nós é um prazer estar com os nossos clientes durante este tempo todo. Eu sou responsável administrativa e financeira e coordeno com diversos setores da nossa empresa a ligação com os nossos clientes. A nossa missão é tratar sempre da melhor forma, mais e melhor, os nossos clientes. MÚSICA Quer seja para uso profissional ou doméstico, a Carbofranco tem a melhor solução para si. MÚSICA Olá, cá estamos mais uma vez. Passado a Páscoa, voltamos ao tempo comum e aqui, lá voltamos nós aos nossos problemas habituais no campo, infelizmente. E hoje falamos da situação dos recursos hídricos, da água, da chuva, situação que se inverteu completamente. De facto, saíram relatórios há poucos dias que nos indicam que tivemos o outono mais chuvoso de há um século atrás e, neste momento, atravessámos o inverno e já quase metade da primavera mais secos também de há um século para cá. Portanto, a situação inverteu-se. As barragens estão cheias, é um facto, as ribeiras correm com força, aí está tudo certo. O problema são os níveis de umidade no solo. Portanto, as pastagens estão, neste momento, praticamente perdidas. A maior parte das parcelas já não tem nada para os animais coírem. Não se semiou quase nada, como vimos a falar já há alguns programas atrás, não houve grandes condições. Enfim, foi tudo muito difícil no outono e, neste momento, não há fenos para cortar. A palha não vai praticamente existir, as áreas são diminutas e as áreas estão em péssimas condições. Os produtores de gado, neste momento, são os que estão em maiores dificuldades. Não se prevê nada de bom para os próximos tempos. Os preços do borrego já estão a baixar. Dos bovinhos ainda estão em bom nível, embora com a perspectiva do fim do período de retenção no final do mês de abril, já se percebeu que vai mesmo haver quebras. Portanto, vamos atravessar momentos complicados. Se chover muito, tardiamente, já não vai recuperar nada do atraso que temos agora e vai prejudicar ainda outras coisas, como o caso dos olivais, como o caso das vinhas e a uma sear ou a outra que se conseguiu levar até ao fim. Portanto, são tempos complicados que aí vêm. Vamos todos nós, agricultores, ter que manter a calma. A somar a tudo isto, ainda temos o problema das candidaturas, que é um processo que se está a arrastar e nunca mais conseguimos começar a fazer à séria. Temos estado a fazer alguma coisa da pequena agricultura, como venho dizendo há algumas semanas. Esses processos estão em andamento. Mas o grosso do trabalho está por fazer e ao dia de hoje não é possível fazer uma candidatura que engloba algumas medidas. Continua a não ser possível fazê-las. Portanto, não percebemos. Isto já ultrapassou todos os limites do razoável. Continuamos a fazer pressão, mas também já sabemos qual é a resposta do Ministério. Portanto, por hoje é tudo. Muito obrigado. 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 Obrigado.